Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o cartão Visa Infint do Safra, né? Vamos falar um pouquinho desse cartão que é o Visa Infint do Safra e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Bem gente, para quem não me conhece, sou o Leandro Vieira, canal Cartões de Crédito Alta Renda há mais de sete anos e meio na plataforma aqui do YouTube com vocês. Pode confiar, viu? Sete anos e meio não é para qualquer um não. Nós somos aí um canal que tem sendo gerenciado pelo YouTube já há mais de seis anos e estamos aí no nosso clube, o Clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail, Iniciante Pleno, diretamente comigo por e-mail, vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos para membros e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias, passagens como essas, baratas. Olha que baratas essas milhas para você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias, um luxo de viagens, tá? E além disso, você fala tudo o que eu falei para vocês que tem no grupo Iniciante Pleno, você também tem no grupo Ama o Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional, uma campanha para o clube Ama a Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo participa do grupo Black Diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo, só clicar no QR Code aqui, vem para o nosso grupo. Bem, gente, nós temos vários vídeos desse cartão aqui, né, do Safra aqui no nosso canal, mas diante de tanta especulação, perguntando se realmente o cartão vale a pena, que o gerente fala que é um cartão bom e tal, vamos lá. Como vocês sabem, cada instituição financeira defende o seu produto. Então, se você perguntar, por exemplo, para uma conta digital, por exemplo, o YouBank, aquele cartãozinho amarelo do YouBank, esse que o Danilo está mostrando para vocês. Se você perguntar para o funcionário deles, vão falar que é maravilhoso, que a empresa é maravilhosa, que o cartão é fantástico, não tem anuidade, é o que eles vão bater na tecla. Você pode ganhar cashback comprando no shopping e tal, tal, tal. Se você perguntar, por exemplo, para o Nubank, para o funcionário do Nubank do cartão ultravioleta deles, eles vão falar que o cartão é maravilhoso, que dá para viajar, que tem seguro de viagem, que tem cartão, ele é limitado na sala do Mastercard Black e tal. Então, cada banco defende o seu produto e fala que é o melhor. Eu já ouvi, por exemplo, o funcionário do Cicobi falar que o Black Merit é o melhor cartão do país. Eu já ouvi da boca do gerente falar que o Cicred Black é o melhor cartão do país. Eu já ouvi da Porto Seguro, o funcionário falar que a Porto Seguro Bisenfint é o melhor cartão do Brasil. Eu já ouvi falar que o Santander Advantage Black, pelo gerente, que é o melhor cartão do país. Então, cada funcionário, cada gerente, eles têm ali, está vestindo a camisa da empresa, eles trabalham, eles ganham dinheiro por isso, né? Então, eles vão falar para você como cliente que é real, né? Mas nós do canal aqui somos imparciais, nós não puxamos sardinha para nenhum lado. Aqui nós vamos analisar caso a caso, produto, produto, né? Como vocês sabem, nós estamos quase 8 anos na plataforma do YouTube e dessa forma que nós crescemos e chegamos até então, né? O cartão Safra Visa Infinity, ele no nosso pódio, ele não aparece entre os 20 melhores cartões do país, só para você ter ideia. Se ele não aparece nem entre os 20 melhores do Brasil, como ele pode ser o melhor cartão do país, né? Então, a gente vai analisar esse ponto desse cartão e os benefícios e as taxas que o Safra cobra para usar esse cartão. E aí, aqueles asteriscos que ficam entre linhas ali para que você entenda bem sobre o cartão, tá certo? Bem, o cartão Visa Infinity Safra, ele tem ali várias versões de pontuação e também anuidade. Para você isentar a anuidade desse cartão, você tem que ter um gasto mensal ou investimentos com o Safra. Se você tiver um investimento a partir de 300 mil reais, já é possível isenção de anuidade do cartão. E também, um gasto mensal de 10 mil também isenta anuidade do cartão, tá certo? Bem, vamos conhecer a pontuação do cartão, a validade dos pontos e os benefícios de transferência. Bem, vamos à pontuação então. Dois pontos em fatura abaixo de 20 mil reais, ou seja, então, todas as compras abaixo de 20 mil, dois pontos. Compras acima de 20 mil, 2.5. E compras internacionais, três pontos a cada dólar gasto. A pontuação não é tão ruim. Dois pontos abaixo de 20 mil e acima de 20 mil, 2.5, né? E fora do Brasil, três pontos por dólar gasto. Então, tá dentro das normalidades que acontecem nos cartões do país. Mas, eu já ouvi de gerentes do Safra que é a maior pontuação que tem num cartão no Brasil. Então, mais uma vez, eles não falam com a verdade sobre o cartão e a pontuação. Existe no Brasil hoje, pontuação chega a 7 pontos por dólar gasto. Anuidade do cartão isenta através de investimento ou gasto mensal. Gastos a partir de 10 mil isenta anuidade do cartão. Ou investimento a partir de 500 mil reais, conforme está no próprio site do Safra. Que vocês estão vendo ali, ó. Para faturamento acima de 10 mil mensais ou 500 mil em investimentos no Safra. Caso não se enquadre nos critérios de isenção, o valor cobrado será de 1.200 em 12 parcelas de 100 reais. Então, essas são as regras pra você poder usar o cartão do Safra, tá? Outro ponto aqui do cartão do Safra é que ele não te dá nenhum acesso a nenhuma sala VIP junto ao Visa Airport Companion, Dragon Pass. Todos os acessos que você quiser usar ao cartão do Safra junto ao aplicativo Visa Airport Companion, você paga entre 29 a 49 dólares, dependendo de cada sala VIP. No entanto, o cartão tem acesso ilimitado pra você e um acompanhante na sala VIP do Safra, no aeroporto de Guarulhos Terminal 3. Sala VIP do Safra junto ao Visa Infinity, né? Então, você e um acompanhante podem entrar de graça ilimitado à sala lounge do Safra. Uma sala muito boa, pra mim, é a melhor sala VIP do aeroporto de Guarulhos na atualidade, tá? No entanto, só isso não basta, porque o cliente ele viaja nacional também, e o cartão não te dá nenhum benefício pra você usar a sala VIP de graça, tem que pagar pra usar. E o cartão compra uma unidade bem puxada perante os seus concorrentes. Então, se nós compararmos os cartões que têm anuidade inferior ao do Safra, que é melhor que o Safra, acaba não valendo a pena ter esse cartão. Por exemplo, nós temos o cartão do Cicred, o Black, que pontua dois pontos e ilimitado ao lounge key, né? E a anuidade é 750. Nós temos o Ducks, que tem anuidade 1690, mas ele é ilimitado, titular, adicionais e convidados nos três benefícios, lounge key, priority pass e dragon pass, né? Quatro adicionais gratuitos com os mesmos benefícios, com exceção do priority pass. Nós temos o Cicred e o Visa Infinity, que é ilimitado no dragon pass, ilimitado no lounge key, titular, adicionais e convidados, três pontos por dólar gasto, os pontos nunca expiram. O cartão do Safra também os pontos nunca expiram. Porém, anuidade é 1200. Nós temos cartões do Bradesco, Santander, Itaú, Caixa Econômica, Bando do Brasil, Bando de Digitais, que tem os cartões melhores que do Safra. Por isso, o cartão do Safra não fica entre os 20 melhores cartões do país, né? Outro ponto aqui do Safra é que os pontos nunca expiram e ele vai para o programa Rewards do Safra. No entanto, a jogada de retirada de pontos é muito alta. Você precisa de 30, 50 mil pontos para transferir os pontos para os parceiros somente Latam, Azul e Smiles. Ou seja, o programa é ruim perante aos concorrentes. Só para você ter uma ideia, o BRB, ele chegou agora, ele tem Latam, Azul, Smiles, TAP e também Al-Acor. Então, ou seja, bancos que chegam agora têm benefícios melhores que o cartão do Safra. Tirando esses pontos, ainda tem um ponto muito agravante que é ruim, que é o spread do cartão que pode chegar de 6% a 7% em compras internacionais. Ruim também, além do IOF que você vai pagar. Então, acaba sendo um dos maiores spread em compras internacionais de um cartão de crédito junto ao IOF com uma das piores pontuações para uso internacional. Porque os cartões acabam dando pontos internacional, por exemplo, 4 pontos, 5 pontos, 4,5, 5,25, 7 pontos, 5,9 e o Safra te dá 3 pontos. Então, quando você olha de modo geral, tudo que o Safra tem, todos que o benefício tem do cartão, ele não traz vantagem para o usuário nesse quesito. Uma, porque se você tem um cartão do Safra Business Infinity, você gasta, por exemplo, 5 mil reais por mês, com a conversão que o Safra faz na fatura do cartão de crédito, você não teria muitos pontos. E para poder transferir os pontos, você teria que ter uma quantidade imensa de pontos para conseguir jogar para a estratégia. Ou seja, acontecem várias promoções que você não poderia participar. Eu mesmo passei por isso. Até o meu gerente na época falou, nossa, eu faltava 100 pontos para transferir, eu não conseguia transferir porque eu não tinha pontos, que na época era 30 mil. Então, assim, é muito difícil. 5 mil, vou fazer uma cálcula para você aqui, 5 mil por mês, vamos falar 10 mil, que 10 mil é generalidade, né? 10 mil por mês dividido por 5.25 dólar vezes 2, né? Que 10 mil vai pontuar só 2, você vai ganhar 3.809 pontos. 3.809 vezes 12 meses, você teria 45 mil pontos. Você não conseguiria transferir para o parceiro com essa quantidade de pontos se tivesse 50 mil na ocasião. Então, se tiver 30 mil, dependendo do parceiro, você transfere. Se tiver 50 mil, você não transfere. Então, ou seja, é um cartão que você vai ver muitas promoções acontecerem e não vai conseguir transferir. E você não tem pontos suficientes para jogar, né? Então, acaba sendo dificultoso também esse cartão. Agora, se o cara usa o cartão, gasta, por exemplo, 30, 40, 50 mil reais nesse cartão, ele vai ganhar 2.5. 2.5 não é tão ruim perante o que nós temos no mercado, porque são pouquíssimos os cartões que pontuam 2.5, 2.7, 3, 3.5, 4, 5, né? Então, são poucos cartões que tem. E o Safra, ele ficaria acima da média dos 2.5 contra 2 e 2.2. Se o cara gasta acima de 20 mil reais, né? Então, é um cartão assim que você tem, porque tem conta no banco do Safra, né? E que o cliente não conhece muito os benefícios, não conhece muito do cartão, acaba pegando e ele é bonito e tal, ele tem a sala VIP do Safra que é linda. Então, acaba tendo esse desejo de ter, uma porque você não paga anuidade, tem investimentos ou gasta mais de 10 mil reais. Então, o cara não sente esse peso da anuidade, tampouco sente os pontos que vão caindo no seu programa Rewards. Resumindo para vocês, é isso que nós temos para o cartão Visa em 20 do Safra. Não é um bom cartão estratégico para compras, não é um cartão legal para transferir para parcerias fácil, né? Transfere para Latam, Azuis+, mais com dificuldade, caso você não gaste um valor X para transferir com os pontos que é necessário, né? E, entre ele, o Visa Platinum, até o Visa Platinum é mais interessante. Se você analisar o Visa Platinum, é até mais interessante que esse cartão, né? O Platinum, o valor de gasto é menor e anuidade inferior. Então, acaba sendo interessante também. Como o Platinum tem sala VIP nacional, também não teria problema. No entanto, você também pode trocar os pontos do programa Rewards do Safra, o Platinum, por exemplo, por acesso na sala VIP. Eles vendem, através de pontos, o acesso na sala VIP do Safra. Caso você queira trocar, também é possível, tá? Faz uma análise aí, interessante. Às vezes, o Platinum é melhor para você do que o Infinity. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Elane Barros, um grande abraço! Marcelo Cattini, um grande abraço! A esposa do Marcelo também, Edna Cassini, um grande abraço! Regina Aslas, um grande abraço para você também! E Angela Chad, um grande abraço para você também! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo! Fique com Deus! E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti